Pai Celestial, o perdão dos nossos pecados, chegamos diante de Ti, abençoa Teus filhos e Tuas filhas, dando a purificação através do Teu sangue. Senhor, ajuda cada filho e filha que estão vindo aqui, Pai, isso é sinal de vitória. Senhor Deus, eu creio que cada um tem recebido a libertação, recebido a vitória, Pai. Porque as Escrituras dizem que os sofrimentos presentes não são para se comparar com a glória que há de vir, que nós receberemos. Pai, aqui está o pão, o pão asmo, para simbolizar a Tua carne, o Teu corpo. Eu oro e consagro este pão em nome do Senhor Jesus Cristo, que Teus filhos e filhas vão receber como símbolo da carne do Senhor. Pai, aqui está o vinho, o sangue da húmula, que Teus filhos e filhas vão beber como símbolo do Teu sangue. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo o Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e Ele partiu. Ele deu o Senhor discípulo dizendo, Tomai e comei. Isto é o meu corpo. É o símbolo do seu corpo, partido por vós. E nós estamos hoje lembrando o que o Senhor fez por nós. Reconhecemos nossos erros, nossas falhas, mas mesmo arrastando, se arrastando, a gente chega aos seus pés. Como a mulher do corpo de sangue, para receber o seu perdão, a sua cura, a libertação. Vocês creiam que vocês estão recebendo a sua libertação. Nesta noite, nesta noite seja. Deus abençoe as irmãs do Pai de Vida. Amém. 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 Obrigado. Eu vou mostrar para a vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.